Música É tipo inglês, tipo Anitta, D'OmTown Dá um tal de tremelique na rabeta das meninas Kika, kika, tipo Anitta Chama as coleguinha Kika, kika, tipo Anitta Chama as coleguinha Dá um tal de tremelique na rabeta das meninas Kika, kika, tipo Anitta Chama as coleguinha Colega, vai colega, vem colega, vai colega Vai de pé na beca Escorrega, vai de pé na beca Escorrega, escorrega, escorrega Coleguinha Esse é o DJ GG que solta o beat da parada Quando ela chega no baile Só bunda que fala Só bunda que bate Só bunda que fala Peraí que eu sou milen Bunda que bunda, que bunda que bate Só bunda que fala Só bunda que bate Kika, kika, pirei infiel Tô fazendo baguncinha com as chuchuca no motel An, an, do motel An, an, do motel Tô fazendo baguncinha com as chuchuca no motel An, an, do motel An, an, do motel Tô fazendo baguncinha com as chuchuca no motel É tipo inglês, tipo Anitta, dá um tal Dá um tal de tremelique na rabeta das menina Kika, kika, tipo Anitta Chama as coleguinha Kika, kika, tipo Anitta Chama as coleguinha Dá um tal de tremelique na rabeta das menina Kika, kika, tipo Anitta Chama as coleguinha Coleguinha Vai colega, vem colega Vai colega Vai de perna aberta Escorrega Vai de perna aberta Escorrega 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 Coleguinha Esse é o DJ GG Que solta o beat da parada Quando ela chega no baile Só bunda que fala Só bunda que bate Nossa bunda que fala Peraí, peraí que eu sou milho É bunda que bunda que bunda que bate Nossa bunda que fala Nossa bunda que bate Kika啊 Kyra Is Tá Infiel Tô fazendo baguncinha com as chuchuca no motel Ah, ah, do motel Ah, ah, do motel Tô fazendo baguncinha com as chuchuca no motel Ah, ah, do motel Tô fazendo baguncinha com as chuchuca no motel E aí, Legenda Funk? Original!